O RJ está de volta para falar de saúde, na verdade dos problemas, né Rodrigo? Prestados no serviço público aos moradores de Itaperuna primeiro, porque tem muita coisa pela frente ainda. Pacientes passam um dia inteiro numa fila em busca de consulta com o neurologista. Isso não é novidade, infelizmente, né Ana? Nós mostramos a mesma situação aqui no RJ há duas semanas. A prefeitura prometeu resolver o problema, mas até agora nada. O repórter Lucas Girardi acompanhou de novo o drama desses pacientes e a gente vai conversar com ele ao vivo agora. Oi Lucas, boa tarde para você. Há muita gente esperando na fila em Itaperuna. Boa tarde Rodrigo, boa tarde Ana. Realmente bastante gente passa a madrugada na fila para conseguir uma consulta com diversas especialidades médicas. O problema principal é com o neurologista. O cinegrafista Gerson Gonçalo e eu estivemos lá mais uma vez no Centro de Saúde, doutor Raul Travassos e acompanhamos esse drama que hoje pela manhã, no inicio da manhã, finalzinho da madrugada, ainda teve uma fina chuva para incomodar um pouco mais. 4h40 da manhã de quinta-feira. A fila para marcação de consultas já está formada no Centro de Saúde doutor Raul Travassos. Além do desgaste, é preciso enfrentar também a chuva fraca no fim da madrugada. Não tem outro jeito, né? Não tem uma área aqui para poder o pessoal ficar aqui, o seto aqui é para ter uma área que o pessoal fica debaixo aí, uma cobertura aí. Mas não são todas as pessoas que podem chegar cedo para conseguir o atendimento. Ontem à noite, a fila para conseguir um horário com o neurologista já estava formada. A concorrência pelas 20 fichas é grande. Dona Maria chegou às 5 da manhã, de quarta-feira. Tem que ficar o dia todo e passar a noite também, que sempre é assim, porque só tem ele de neuro aqui no posto, não tem outro. Há duas semanas, durante o feriado de finados, a situação era a mesma. Muita gente esperando durante todo o dia para conseguir uma consulta com o neurologista. Mas na madrugada de hoje, tinha fila também para o cardiologista. Meu médico, acho que é só 12 fichas que ele me chale. Então, tem que vir dormir aqui mesmo. Os pacientes dizem que as filas se tornaram parte da rotina de quem precisa de uma consulta na rede pública. Se você quiser, pelo SUS, tem que ser aqui mesmo. Estou aqui desde 3 e meia da tarde. Tem que ficar aqui atenta toda hora, com sono, sem sono. Com sono, sem sono, são pessoas que já enfrentam problemas de saúde e ainda precisam enfrentar uma fila como essa. Dois, um dia de antecedência para conseguir uma consulta. Os pacientes falaram ali que as filas se tornaram rotina. Não pode, né? Não pode aceitar isso. É por isso que a gente está lá para tentar ajudar o poder público a resolver essa situação que está errada. E aí, a prefeitura de Itaperu, na duas semanas, prometeu resolver o problema e informou que tinha contratado um neurologista para atender. Vamos voltar a conversar com o Lucas. Então, Lucas, esse especialista, ele não começou a atender ainda? Pois é, ele realmente ainda não começou a atender e a gente recebeu uma nova informação da prefeitura de que isso não aconteceu porque o profissional que havia sido contratado desistiu do cargo. Era para ele ter começado a trabalhar na segunda-feira da semana passada. O secretário de saúde de Itaperu, Nino Gonçalves, disse ainda que está sendo muito difícil conseguir contratar um novo neurologista porque os profissionais dessa especialidade não têm interesse em trabalhar no SUS. E também, o salário de um neurologista está muito caro. O secretário disse ainda que ele não pensa na possibilidade de enviar os pacientes para serem tratados em outras cidades da região porque ele pensa que a situação nessas cidades é a mesma de Itaperu. Ele informou ainda que já pensa também na possibilidade de realizar um concurso público na área de saúde em Itaperu para tentar resolver esses problemas. Ele afirmou que mesmo com tudo isso, Itaperu é uma referência em neurologia em todo o estado. Lucas, a gente sabe do drama da Secretaria de Saúde de Itaperu para contratar porque é difícil, porque o salário realmente é muito baixo.